Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma baita novidade pra você, né, que está aí nervoso esperando novidades do jogo, né? Galera, enquanto essas novidades não chegam, que tal aí já garantir na faixa o seu jogo pra sair desbravando com machados, força bruta, Odin do lado e muita energia logo no dia do lançamento oficial? Não tô brincando, é verdade. Essa é uma promoção inacreditável que a equipe da Ubisoft Brasil tá fazendo e uma pessoa bem criativa vai tá recebendo o game da empresa. Eu digo criativa porque a promoção, galera, ela se baseia em personalizar uma caneca com temática nórdica, né, a temática viking. Seguinte, cola mais, ó, é bem simples você participar. Obviamente, né, você vai personalizar a sua caneca deixando ela mais viking que o viking, né, bater aquela fotona monstro e postar nas suas redes sociais. Por exemplo, se eu postar minha caneca lindona lá no Instagram, eu devo marcar o perfil da Ubisoft Brasil, digitar a hashtag caneca ACV e, claro, né, a sua conta, ela precisa ser pública, beleza? Sem contar, né, claro, que um dos critérios mais importantes vai ser a melhor representação, a melhor customização. Galera, atenção que se você não seguir essas regras, automaticamente, né, vai estar fora. Então, repetindo, posta na rede social, marca o perfil da Ubisoft Brasil, digita a hashtag caneca ACV e tenha a sua conta pública, beleza? As três melhores canecas selecionadas pela equipe da Ubisoft Brasil vão ser aí repostadas lá no Twitter, Facebook e Instagram da empresa, né, no dia 9 de julho. Anota aí, dia 9 de julho, nos perfis oficiais, né, de redes sociais da Ubisoft Brasil, vocês terão lá três canecas pra escolher. Dessas três, a que tiver um maior número de likes será abençoada pelo próprio Odin com uma cópia do game e o anúncio vai ser realizado no dia 16 de sete, tá? Anotem essas datas, pelo amor dos deuses, e corra agora mesmo personalizar a sua caneca pra garantir seu caminho pra Valhalla junto de Eivor e, claro, né, seus incríveis companheiros de batalha. Quem sabe, né, a gente acaba aí não se trombando no assentamento e até fazemos um brinde com a sua caneca estilosa, né não? Tá valendo, né? Galera, corre, tá? Os detalhes sobre a promoção em si eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo pra vocês clicarem lá pra ter, né, mais certeza, enfim, tirar qualquer dúvida. E, meu, na boa, não perca mais tempo. Assassin's Creed Valhalla tá em jogo e pode ser seu. O melhor de tudo isso, na faixa, irmão, na faixa. Então, bora lá, mostre-se digno dos deuses e arrebenta. Eu tô muito ansioso pra ver o resultado disso aí que eu tenho certeza que vai aparecer uma caneca mais linda que a outra. Então, galera, batalhem, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.